Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do EstudaMais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, e caso você queira participar dos cursos do EstudaMais, o link deles está aqui na descrição. Bom, considere a equação química não balanceada da combustão do butano, que é um gás combustível utilizado em isqueiros, representada por C4H10 mais O2, produzindo aqui CO2 e água. Então nós temos o butano reagindo com gás oxigênio em uma combustão e liberando dióxido de carbono e água. O número de mols de gás oxigênio usado na combustão total de 2 mols de butano é... Bom pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é balancear a equação química. O butano, C4H10, ele está aqui do lado dos reagentes, juntamente com o oxigênio, o O2. E eles vão produzir o dióxido de carbono, que é o CO2, mais a água, H2O. Como que você faz o balanceamento de uma equação química? Observe que antes da setinha você tem os reagentes e depois dessa setinha é os produtos. Nos reagentes você tem três elementos químicos, o elemento carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Do lado dos produtos você também tem carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ser sempre os mesmos, tá? Quem tiver nos reagentes tem que estar aparecendo nos produtos também. E aí você vai balancear a equação, significa que você vai igualar a quantidade de átomos de cada elemento químico antes e depois da seta. Por exemplo, o carbono antes da seta, quantos carbonos nós temos? Temos aqui, ó, quatro. Você vai marcar, temos quatro carbonos. Hidrogênio, dez. Temos dez hidrogênios. Oxigênio, dois. Temos dois oxigênios. Do lado dos produtos, na frente do carbono não aparece nada. Isso significa que tem um carbono. Cuidado! Esse dois é do oxigênio, tá? Não é do carbono. Na frente do carbono não tinha nada, então é apenas um carbono. Na frente do oxigênio tem um dois, só que você tem mais um oxigênio aqui do lado dos produtos. Na frente dele não tem nada, quer dizer que tem um oxigênio aqui. Dois mais um, nós temos três oxigênios do lado dos produtos. Então você soma esses oxigênios aqui, tá? O produto é todo mundo depois da setinha. O CO2 e o H2O. H2, aqui do H2O nós temos dois hidrogênios. Bom, agora a gente sabe a quantidade de átomos que a gente tem nessa equação que não está balanceada. Agora a gente vai balancear ela, a gente vai igualar a quantidade. Como? A gente vai colocar alguns valores na frente aqui de cada molécula que a gente chama de coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes estequiométricos, eles podem ser interpretados como número de mols. Então você, vamos supor que o coeficiente é um, você vai falar, tem um mol, por exemplo. Quando não tem nada na frente, você pode entender que existe o número 1 aqui, ó. Existe o número 1, 1 e 1. Sempre que não aparece nada, tem o número 1. Só que, só com esses números 1 aqui, a equação ainda está desbalanceada. Por quê? O que o coeficiente faz? Ele multiplica pelo índice, que é esse valorzinho aqui de baixo, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1 vezes 4, eu tenho 4 carbonos. Ah, quantos hidrogênios? 1 vezes 10, eu tenho 10 hidrogênios, tá? Já tinha marcado isso aqui, ó. 1 vezes 2, eu tenho 2 oxigênios. Então quando você coloca 1 aqui, não mudou nada, tá? Porque é 1 vezes o valor que você já tinha visto. Agora, para igualar, você vai olhar assim, qual lado tem menos carbonos? É o lado dos reagentes ou dos produtos? É produto. Que número eu coloco no lugar desse 1 aqui, que multiplicado por este 1 carbono, vai igualar, vai dar os 4 carbonos que eu tenho do lado dos reagentes? Ah, pessoal, é fácil. É um 4. É só colocar 4 aqui, então? Isso. 4 vezes 1, pronto. Agora nós temos 4 carbonos. Só que esse 4, ele também vai multiplicar pelo oxigênio, ó. Tem dois oxigênios aqui. 4 vezes 2 dá 8. E como a gente tem mais um oxigênio aqui na água, ó, a gente está com um total agora de 9. Vamos olhar o próximo elemento, ó. Eu já tinha visto que o carbono está balanceado, vamos para o hidrogênio. 1 vezes 10 dá 10, beleza. Que número que eu vou colocar no lugar deste 1 aqui, que vezes 2 vai dar 10? Pô, bem tranquilo, hein, professor? É só colocar um 5 aí. Porque 5 vezes 2 é 10, tá certinho. Só que tem que lembrar uma coisa, que além desse 5 multiplicar por 2 e dar 10, que está correto, ficou igual aqui, ó, balanceou também, ele também vai multiplicar pelo oxigênio. 5 vezes 1 vai dar 5. E como eu tinha aqui 4 vezes 2 que dava 8, 8 mais 5, a gente tem agora 13 oxigênios. E para igualar, do lado dos reagentes, tem que ter 13. Que número, que eu vou colocar aqui, que vezes o 2 vai dar 13? 6,5. 6,5. 6,5 vezes 2 vai ser igual a 13. Esse 6,5, você também poderia escrever aqui 13 sobre 2, tá? Também é correto, ó, 6,5 é a mesma coisa de colocar 13 sobre 2. No balanceamento pode estar infração. Ah, professor, mas eu já vi no professor da escola, disse assim, que balanceamento tem que dar só número inteiro. É assim, quando você estiver resolvendo uma questão de balanceamento, e na questão pedir qual a soma dos menores coeficientes tecnométricos inteiros, realmente tem que dar número inteiro, tá? Qual a soma dos coeficientes tecnométricos, de maneira geral, quando o exercício pede isso, ele quer os menores inteiros. Mas não é o caso dessa questão. Essa questão aqui, ela é mais voltada para estecometria. Então, na hora de fazer cálculo, tanto faz se está um número quebrado ou não, tá? Não é errado fazer isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico as diferentes interpretações de balanceamento com, se pode, balanceamento com vírgula, balanceamento com fração, tá? Eu acho que se você pesquisar se é correto o balanceamento com vírgula, número quebrado ou fração, acho que vai aparecer esse vídeo para você, e lá eu explico detalhadamente os motivos, tá bom? Mas vamos focar aqui que não tem problema ter esses 6,5 aqui, não. A não ser que você esteja estudando o balanceamento, que o seu professor te fale, ó, tem que ser inteiro. Ah, mas e se ele falar isso? O que você pode fazer? Você poderia pegar esse 6,5 aqui, ó, e multiplicar por 2. E aí, se você multiplicar por 2, 6,5 vezes 2 daria 13, tá? Só que aí, para compensar, você vai multiplicar todo mundo por 2. Aqui daria 2. Aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. 5 vezes 2 vai dar 10. E aí, a equação ficaria balanceada, só que com coeficientes, ó, inteiros, tá? É só multiplicar por 2. Sempre? Não, não é sempre, porque se o número quebrado for, sei lá, 6,3, aí você multiplicaria por 3, né? Que daria aproximadamente um valor de um número inteiro, tá? Tipo isso, 6,33, vamos supor, tá bom? Então, assim, você tem que ver o número que multiplicado por esse valor aqui vai fazer ele virar inteiro e vai multiplicar todos os outros coeficientes por esse mesmo número. Aí fica balanceado por um número inteiro, tá bom, beleza? Bom, mas vamos lá, vamos à questão. O exercício, ele fala assim, ó, o número de mols de oxigênio. Ele quer saber de você o seguinte, qual o número de mols que você tem do O2? Usado na combustão total de 2 mols de butano, a partir de 2 mols do C4H10. Pessoal, quantos mols eu tenho aqui de butano? Eu tenho, ó, esse valor aqui, ele é o número de mol. Você tem aqui 1 mol de C4H10. E 1 mol de C4H10 está reagindo com quantos mols de oxigênio? Ele está reagindo com 6,5 mols de oxigênio, de O2. O exercício está perguntando assim, quantos mols você vai ter de oxigênio nessa combustão se você utilizar não 1, mas 2 mols de butano, 2 mols de C4H10. Bom, você vai fazer uma multiplicação cruzada, uma regra de 3. O X, ele vai multiplicar por 1, o que vai dar X, já que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? X vezes 1, eu tenho X. 2 vezes 6,5. 2 vezes 6,5 vai ser igual a 13. Então, eu vou ter 13 mols de O2 para reagir com aqueles 2 mols de butano. Se eu tenho 1 mol de butano, olha o padrão, eu reajo com 6,5. Se eu tiver 2, eu vou reagir com 13. Aí, se eu tivesse 4 de butano, professor, aí você ia reagir com 26 de oxigênio. Então, segue essa proporção. E 1 mol reage com 6,5 de oxigênio, produzindo 4 mols de CO2 e 5 mols de H2O. Mas se são 2 mols de C4H10, vai reagir com 13 de O2, produzindo 8 de CO2 e 10 de H2O. Tá bom? É basicamente isso, pessoal. Temos aqui como gabarito para essa questão, então, a letra B13 é a nossa resposta. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode estar entrando em contato comigo a partir do número do Estuda Mais que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? É um contato de WhatsApp. É isso. A gente vai se encontrar numa próxima aula aqui no Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa aula aqui no Estuda Mais.